Eu sou a Aninha e eu vou trabalhar por um dia inteirinho em uma loja de fast food, vem comigo! O primeiro passo é lavar as mãos até o antebraço com água quente e sabão. Depois a gente separa a lâmina, que é esse papelzinho que o hambúrguer ele é embrulhado. E a gente pega os dois pães, tanto a base quanto a coroa, e passa por essa máquina que chamam de torradeira pra deixar o pão bem tostadinho e crocante. Depois a gente pega o hambúrguer e coloca em cima da base do pão. Duas fatias de queijo que devem ficar posicionadas dessa forma, e a gente leva pro micro-ondas, assim, o micro-ondas deles é bem diferente. Enquanto o pão fica quente, a gente passa a maionese. Depois que o queijo dá aquela derretidinha, a gente coloca o alface no pão, duas fatias de tomate, quatro picas, desse jeitinho, e dá três voltas e meia, assim. Tem um número de voltas certas de ketchup. Pra finalizar, a gente coloca quatro rodelas de cebola, fecha o hambúrguer e embrulha. Prontinho, o produto tá pronto pra ser entregue pro cliente. É complicado, mas eu achei que eu até levei bastante jeito.